Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma torta de frango de massa podre. Ficou uma delícia, é fácil de fazer. Com a massa a gente vai precisar de uma gema de ovo, 300 gramas de manteiga ou margarina, e 500 gramas de farinha de trigo. Só isso. Aí eu começo peneirando a farinha, eu sempre faço isso pra bolos, pra tudo. Acrescento a gema de ovo e a manteiga já derretida, que fica mais fácil o processo. Depois eu vou misturando com uma colher, amassando assim a manteiga. E depois eu vou amassando a massa com as mãos mesmo. Depois eu deixo ela repousando. Paro o recheio. A gente vai usar uma caixinha de creme de leite ou nata. Dois potes de requeijão cremoso. E uma lata de milho em conserva. Eu não tinha latas, eu e milho congelado. A gente vai bater essa mistura no liquidificador, até ficar tudo bem misturadinho. E eu já tinha desfiado três peitos de frango, e vou adicionar o que eu tinha feito no liquidificador no frango. E acrescentei também uns temperinhos, azeitão. Pra fazer a massa, eu vou apertando, como massa de modelar mesmo, gente, na forma. Porque ela é muito quebradíssima. Não é possível abri-la com bolo. Então eu vou apertando assim, ó. Ela quebra muito mesmo. As bordas, o procedimento é o mesmo. Eu vou apertando como se fosse uma massinha. E aí tá a forma pronta já pra massa. Eu vou rechear, colocar o recheio todo. Dividir aí, colocar na massa. E pra ficar mais gostoso, eu acrescentei cream cheese. Eu acrescentei umas bolinhas aí de cream cheese, fica bem mais gostoso. Agora, gente, pra fazer a tampa, né, da nossa torta, o procedimento é o mesmo. Eu uso um pedacinho de plástico, vou amassando com as mãos ele bastante, e eu retiro com a ajuda do plástico e vou colocando por cima. Sim, a massa quebrou. E não se preocupe, porque ela vai quebrar. Vai ficar toda quebrada em todo o processo, porque ele é bastante quebradiça. Mas o resultado final fica muito bom. Então, não se desesperem, que vai dar tudo certo. Eu vou colocando, ó. Fica bem quebrado. Não se assuste, porque na hora que assar, fica tudo certo. Pra terminar, eu pincelo uma gema de ovo com água misturada, pra ficar douradinho, quando assar no forno. Levo pra assar no forno, fogo médio a alto, em torno de 40 minutos, e já tá assada. E esse é o resultado final da torta. Fica uma delícia, eu espero muito que vocês façam. Fica muito gostosa mesmo, e vocês podem substituir o recheio da torta, pelo que vocês quiserem. Por camarão, palmito, bacalhau. As opções são diversas. E fica muito boa mesmo, gente. É uma opção muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei, e se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus.